Giovana, é impressionante como você observa. Esse menino que quando começou, todo mundo dizia não, vai ser um meteoro por causa da música dele, não vai durar nada. São 15 anos e o público tá cada vez mais fiel e aumentando. Eu vi você cantando essa música agora. Cada vez mais fiel, cada vez músicas mais maravilhosas. A gente vê a sua maturidade. Eu tô vendo o público chorando aos prantos. Inclusive, tem uma menina ali que eu tô impressionada, assim. Ela tá muito emocionada. Traz ela, traz ela aqui, cadê? Aqui. Traz ela aqui, traz ela aqui. Ela ali, ó. Vem aqui, mulher. Isso, você mesmo. Pode, Faustão. Ela tá... Ela tá paralisada. Tá lindo de ver, assim, o amor dela, sabe? Agora que você achou uma, vem umas 40 mil todas com a mesma emoção. Mas ela desde o início do programa, Faustão. Ela tá muito emocionada. Ela tava demais, assim, demais. Ela é super fã. E essa atenção que o João falou, o Luan tem, não é... Na frente da televisão, não. Tem tatuado no braço. Olha. Tem a tatuagem da meteora, ó. Eu odeio o Luan Santana. Eu gosto mais. É da Bruna, irmã dele, que canta melhor do que ele. Ele injustiçou a irmã dele. Não, tô uma brincadeira, tô. Tô aqui. Ela quer que eu autografo o meu nome aqui, ó. Na costela dela, que ela vai tatuar, ela falou. Ah, tá. Olha aí. Olha. Toma o canicamento. Tá aqui, ó. A caneta tá aqui. Não seja por isso. Vamos pegar o papel aqui, ó. Vamos pegar o papelzinho. Vamos ver se tá ali... Cara, quero ver tatuar isso. Você vai ter que achar um bom tatuador pra escrever isso nas suas costelas, ó. Porque a letra dele é letra de criança. Deve ter feito pouca caligrafia contra a criança. Dá pra entender. Eu tenho leite médico e eu não entendo a minha. Ó. Sensacional. É verdade. Olha lá. Tá vendo? Já valeu, hein? Aí. Eita. Eu vou te descrever. Estava escrito nas estrelas e eu ia te conhecer. Olha aí. Tá vendo? Olha, aí você vai me amar pro resto da vida, né? Ah.